Procurar emprego nem sempre é fácil, ok, nunca é fácil. Isso porque estamos com o currículo na mesa, sem trabalho e correndo loucamente traz a oportunidade ideal. E para nos ajudar, por sorte, temos pessoas de muito bom coração que criaram alternativas na web, como o grupo Wanted e a página Tem Vaga Onde. O Wanted surgiu, na verdade, porque muita gente começou a divulgar vagas de emprego no Facebook e muitas pessoas vinham me procurar, dizendo, ah, Elinina, só surgiu essa vaga, tu conhece alguém com esse perfil, ou o contrário, alguém que estava procurando um trabalho vinha me perguntar, ah, tu está sabendo de alguma coisa? Justamente porque eu estou envolvida em diferentes projetos. O pessoal acabava muito me procurando, assim. Rodrigo, tu é o administrador da página Tem Vaga Onde. Como é que surgiu essa ideia? O que é essa página? Bom, é que eu trabalho em agência de publicidade há um tempinho já. E uma coisa que sempre foi muito comum era, nas agências, eles sempre, ah, ô, Rodrigo, tu que faz faculdade lá, vê se não tem um colega teu lá que quer estagiar aí conosco. Na faculdade, sempre via muita gente procurando estágio. E daí eu pensei, por que não ligar essas duas pessoas, essa galera que está procurando estágio, quer trabalhar, e essas empresas que querem estagiar. E eu queria muito focar na parte que eu chamei de economia criativa inicialmente, assim, focado em economia criativa, mas depois eu meio que abri um pouco também, e focado em Porto Alegre. A página, ela é voltada só para a comunicação, e eu acho legal manter esse foco, manter o público, assim, delimitar bem qual é o público que eu estou trabalhando. O que acontece? Tem um monte de sites de emprego, tem outras páginas que são super legais, mas eu queria que as pessoas perdessem o mínimo de tempo possível, assim. Claro que sempre vai, né, gastar um tempinho pesquisando. Mas eu queria, assim, ah, eu quero saber vagas da área da criatividade em Porto Alegre. Eu acredito que as páginas classificadas no nosso jornal de domingo está saindo, está saindo do jornal e indo para a internet? Não, acredito que não. O que está acontecendo é as nossas redes sociais serem virtuais, as redes sociais, na verdade, sempre existiram, né? Aquele QI que a gente fala, né, o que indica, o que indica tem no pré-internet. Eu, por exemplo, tenho vários QIs, várias pessoas que me pedem informação e tal, que eu nunca vi. Eu sou super fã das redes sociais, eu adoro, eu sou uma usuária assídua, eu trabalho por uma rede social também, às vezes eu uso coisas de trabalho ali pelo chat do Facebook. Todo mundo está no Facebook. A pessoa não precisa entrar no site e ver o que tem de vaga. As vagas vão aparecendo para ele automaticamente. Então, essa facilidade, essa comodidade, não precisa sair de onde tu já está, que faz com que viralize, com que se divulgue sozinho, assim. Daí a pessoa vai lá, curte uma vaga, indica outra pessoa. Isso é uma coisa que também, para mim, foi novidade. Eu publicar uma vaga e as outras pessoas que verem ir lá e marcar o nome de outra pessoa, assim. Então, a gente tem que pensar muito na mensagem que a gente vai colocar nesse vídeo na internet. Que mensagem eu quero comunicar? Não adianta dizer que eu sou uma pessoa muito intelectual e posto lá só bobagens ou coisas triviais. Claro que isso faz parte, nós somos humanos, a gente gosta de coisas triviais, mas a imagem que eu digo, aquilo que eu tento passar no verbal, esteja condizente com aquela imagem lá no Facebook, por exemplo, ou no Twitter. Se quiser publicar uma vaga, não vai ter custo para empresas. Se tu conseguir o estágio, não vai ter custo nenhum para ninguém, em nenhum momento, nunca. É um projeto só para ajudar, assim. Não tem qualquer visão financeira, assim. Então, não tem nenhum tipo de custo envolvido para ti, para quem participa? Não, nenhum. Acho que a proposta não é essa, até porque, olha só, tu está procurando emprego, sabe? Teoricamente, já está meio sem grana. Por que eu vou cobrar das pessoas, né? E eu também não tenho a intenção de lucrar com isso. Eu acho que é mais, como eu disse, conectar as pessoas, né? Eu digo pro pessoal que pode ser frase, pode ser esporte, pode ser jingle, pode ser reza. O que for, é só mandar lá para a gente que, para mim, que eu compartilho, não tem problema, assim. Pode ser qualquer coisa. O mais bacana dessas ferramentas digitais é justamente isso, assim. Se antes a gente tinha que imprimir o currículo e bater de porta em porta, né? Que maravilha a gente poder fazer isso online. Pô, estou afim de um trabalho novo. Vou olhar ali, sabe? Você sabe o que está rolando. Então, acho que isso é muito bacana e que bom que ela existe sem nenhum bônus para nenhuma das partes, né?